Olá turma, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando as nossas aulas que nós temos mandado através do canal da escola. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos falar hoje sobre um conteúdo também muito importante para o nosso aprendizado matemático, vamos falar sobre os polinômios. Lembrando que esse nosso conteúdo ainda está no nosso livro, volume 1, a partir da página 109, é o capítulo 5. Então vamos falar hoje sobre os polinômios. Então para a gente definir o que é um polinômio, eu coloquei aqui essas três figuras aqui. Então considerem as seguintes figuras. Eu tenho aqui um quadrado, que eu estou chamando de figura número 1, um retângulo, que eu estou chamando de figura número 2, e eu tenho aqui um quadrado grande, que eu dividi e outras quatro figuras aqui que estão pintadas aqui de azul e de vermelho. E aí nós vamos fazer algumas coisas em relação a essas três figuras. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui em relação à primeira figura é calcular a área. Então você deve lembrar que a área de um quadrado é base vezes altura. Então, lembrando também que o quadrado, ele é um quadrilátero que tem quatro lados congruentes. Então se eu estou dizendo que aqui vale x, é porque aqui também vale x, x, x. Então vamos calcular a área desse quadrado. Então a área desse quadrado é a base vezes altura, que é x vezes x, que vai ser x ao quadrado. Então a área desse quadrado é x ao quadrado. Agora em relação ao retângulo, nós vamos calcular o perímetro. Você deve lembrar que o perímetro também é o contorno da figura, ou seja, é a soma dos lados. Então, lembrando que um retângulo é um quadrilátero que tem lados paralelos congruentes. Então se esse cara aqui mede A, também esse aqui mede A. Se esse aqui mede B, é porque também esse aqui mede B. Então o perímetro é o contorno. Então eu vou somar A mais B mais A mais B. Então se você somar A mais A vai dar 2A e B mais B, 2B. Lembrando que isso aqui vão ser monômios semelhantes. Então eu vou ter o perímetro aqui, eu vou ter 2A mais 2B. Então eu tenho aqui o perímetro desse retângulo. E agora aqui em relação à figura número 3, que eu tenho esse quadrado maior, que foi dividido aqui em quatro figuras, sendo que essas quatro figuras, essas figuras que estão em azul são quadrados e essas figuras que estão em vermelho são retângulos. Nós vamos querer calcular a área total desse quadrado. só que nós vamos calcular por decomposição. Você concorda comigo que para eu calcular a área total desse quadrado aqui, eu posso calcular pegando essa área, somando com essa, somando com essa e somando com essa. Então vamos lá. Então lembrando o que ele me deu aqui. Ele disse que esse tamanho aqui desse quadrado em azul vale A. E esse tamanho aqui desse retângulo aqui, que é um retângulo, vale B. Lembrando que como isso aqui é um quadrado, então aqui vai ser A, vai ser A, vai ser A, vai ser A. Como aqui é um retângulo, então aqui vai ser B, aqui é B. E aqui, ó, esse lado aqui é o mesmo daqui do quadrado, que é A. Então vamos lá. Calculando aqui essa área aqui. Então vou colocar aqui dentro essa área aqui do primeiro quadrado. Então a área de quadrado é base vezes altura, só que a base e altura são iguais, que é A. Então A vezes A vai me dar A ao quadrado. Então a área desse primeiro quadrado é A ao quadrado. E aí vamos calcular agora a área desse retângulo. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura também, que é um quadrilátero. Então é B vezes A ou A vezes B, tanto faz. Então eu tenho A vezes B, então essa área. Aqui, esse outro quadrado menor aqui, que está em azul, o lado dele é B. Então se aqui é B, aqui é B, aqui é B. Então a área de quadrado é base vezes altura, aqui é B vezes B, que vai dar B ao quadrado. E aqui eu tenho outro retângulo. Lembrando que esse tamanho aqui é A, que é o mesmo daqui, e esse tamanho aqui é B, que é o mesmo daqui. Então, novamente, a área desse retângulo vai ser A vezes B. B. Então agora eu posso calcular a área total desse quadrado grande aqui. Basta eu somar essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área. Mas você percebe o seguinte, que essa área desse retângulo é semelhante a essa área. A vezes B, A vezes B. Então eles são monômios semelhantes. Então vai dar para eu somar, lembrando que monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Então eu vou somar assim. Então a área total, eu vou colocar aqui ao lado, vai ser assim. A ao quadrado, 1AB mais 1AB vai dar 2ABs. Então mais 2ABs mais B ao quadrado. Então a área total desse quadrado todo aqui, que eu dividi em quatro figuras, dois quadrados e dois retângulos, vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, esses exemplos aqui, essa área, esse perímetro e essa área aqui, são expressões algébricas que nós vimos já no capítulo anterior do nosso livro. E essas expressões algébricas são exemplos de polinômios. Então está aqui. Portanto, as expressões algébricas X ao quadrado, 2A mais 2B e A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, são exemplos de polinômios. Então o que é um polinômio? Então nós vamos definir agora a partir desses exemplos aqui. Então, polinômio é toda expressão algébrica que representa um monômio ou uma adição algébrica de monômios. Então está aqui. Então está aqui a definição de polinômio. Vamos ler aqui. Polinômio é toda expressão algébrica que representa um monômio ou uma adição algébrica de monômios. Como foi aqui. Aqui foi uma adição algébrica de monômios. Eu tenho um monômio somado com outro monômio, somado com outro monômio. Então, quer dizer, professor, que um monômio pode ser chamado de polinômio? Pode. Então, todo monômio é um polinômio. Porém, o contrário nem sempre é verdade. Nem todo polinômio é monômio. Então, a gente tem que prestar atenção aí que eu posso dizer, sim, que um monômio é um polinômio. Só não posso dizer, ao contrário, que todo polinômio é um monômio. Ok? Agora, nós vamos ver algumas observações importantes em relação ao que é um polinômio. Então, a primeira observação é a seguinte. Em alguns livros, traz a classificação dos polinômios em relação à quantidade de termos. Eu coloquei aqui como observação. Então, os polinômios que têm um único termo, eles são chamados de como? De monômio, que foi o caso do nosso primeiro exemplo ali, daquela área daquele quadrado que deu x ao quadrado. Então, quando o polinômio tiver só um termo, ele vai ser chamado de monômio. Quando ele tiver dois termos, ele vai ser chamado de binômio, que foi o exemplo aqui do perímetro do retângulo. E, quando ele tiver três termos, ele vai ser chamado de trinômio, que foi o exemplo aqui da nossa figura 3, quando a gente calculou a área total. E, se ele tiver mais de três termos, não vai ter uma classificação específica, a gente pode chamar ele só de polinômio. Então, fique ligado aí na hora de classificar, né? Então, os livros falam em classificação do polinômio em relação à quantidade de termos. Então, se tiver um termo, monômio. Se tiver dois, binômio. Se tiver três, trinômio. Se tiver mais de três, você pode só chamar de polinômio. Segunda observação aí pra você. O polinômio formado por monômios nulo é chamado de polinômio nulo. Então, se eu tiver um polinômio formado só por monômios nulos, ele é chamado de polinômio nulo. Então, olha um exemplo aqui. Então, eu tenho 0x² mais 0x mais 0. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de polinômio nulo, porque ele é formado por monômios nulos. Terceira observação. O termo do polinômio que não apresenta variável é chamado de termo independente. Ou seja, aquele que não apresenta letra. Vamos colocar assim. Então, nos polinômios vai ter um termo que não vai ter a variável. Então, esse termo é chamado de termo independente. Olha o exemplo aqui. Então, eu tenho esse exemplo de polinômio, que no caso aqui é um trinômio. Então, eu tenho 2a²b mais 3ab² menos 5. Então, o termo que não tem a variável, quem é? É o menos 5. Então, esse termo aqui, ele é chamado de termo independente do polinômio. E a quarta observação é, polinômio reduzido é aquele que não apresenta termos semelhantes. Então, você vai escutar muito, você vai ler muito em relação à questão de polinômio reduzido, quando você estiver falando principalmente sobre as operações com polinômios. Então, o que é o polinômio reduzido? É aquele polinômio que não apresenta mais termos semelhantes. Olha o exemplo aqui. Eu tenho 8x² vezes y menos 3x vezes y² mais 3. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que essa parte literal, x²y, não é semelhante a essa, x¹y². Porque eles não têm os mesmos expoentes, logo, eles não são semelhantes. Então, a gente diz que esse polinômio aqui já está na forma reduzida. Ele é chamado de um polinômio reduzido. Então, essa aqui é a primeira parte aqui do que é um polinômio, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. O próximo tópico que nós vamos abordar é sobre grau de polinômio. Pessoal, vamos continuar o estudo de polinômios. Agora, nós vamos falar sobre grau de polinômio. Então, vamos ver. Então, o grau de um polinômio corresponde ao seu termo de maior grau. Então, lembrando que um polinômio é a soma algébrica de monômios ou apenas um monômio. Foi isso que nós vimos na definição de polinômio. Então, vamos ver agora em relação ao grau. Como é que eu posso dar o grau de um polinômio. Então, vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 2x² vezes y menos 5x² vezes y³ mais 4x¹ vezes y¹. Então, isso aqui é um polinômio. Lembrando que isso aqui, na verdade, é um trinômio, porque tem três termos. Então, como esse polinômio tem mais de uma variável, nós vamos dar o grau a partir de cada monômio. Lembra como é que calcula o grau de um monômio? Nós falamos que para calcular o grau de um monômio, basta você somar os expoentes das suas variáveis. Então, está aqui. Eu tenho esse monômio 2x²y. Então, qual é o grau dele? É só somar aqui. x²y¹, 2 mais 1, 3. Então, esse monômio aqui é do terceiro grau. Esse próximo aqui, x²y³, 2 mais 3, 5. Então, ele é do quinto grau. Aqui, 4xy, x¹, y¹, 1 mais 1, 2. Então, ele é do segundo grau. Então, na composição do polinômio, quem tem o maior grau é esse monômio aqui. Então, logo, ele é que vai definir o grau do polinômio todo. Então, esse polinômio aqui do exemplo A, ele é do quinto grau. Exemplo B. Nós temos esse exemplo aqui. 5a³ vezes B, mais 2a² vezes B³, menos 4a³ B⁴, menos 2a¹ B³. Então, para eu dar o grau desse polinômio, eu vou pegar o grau de cada termo, ou seja, de cada monômio desse aqui. Então, aqui, o grau desse monômio aqui é A³ B³, é só somar, 3 mais 1, 4. Então, esse monômio é do quarto grau. Aqui também é só somar, 2 mais 3, 5, então, do quinto grau. Aqui, 3 mais 4, 7. Então, esse monômio aqui é do sétimo grau. E aqui, 1 mais 3, 4, estou no quarto grau. Então, quem tem o maior grau é esse termo aqui, que é do sétimo grau. Então, logo, ele vai definir o grau desse polinômio todinho aqui. Então, esse polinômio vai ser do sétimo grau. Então, é assim que eu determino o grau de polinômio quando ele tem mais de uma variável. Eu pego o grau de cada termo, somando seus expoentes, e aí eu vejo aquele termo que tem o maior grau. Logo, esse grau é que vai definir o grau do polinômio todo. Agora, vamos fazer algumas observações em relação ao grau do polinômio. Primeira observação, o grau de um polinômio pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Neste caso, o maior expoente da variável considerada indicará o grau do polinômio. Como assim? Então, eu posso ter um polinômio que tenha mais de uma variável. Então, eu posso dar o grau dele em relação a cada uma dessas variáveis. Vamos ver aqui. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 8x² vezes y³, mais 6x¹, mais y⁸, mais 4y⁵. Você observa o seguinte, que esse polinômio aqui tem duas variáveis, x e y. x e y, x e y, e aqui só tem y. Mas ele tem duas variáveis. Então, eu posso dar o grau dele em relação, por exemplo, em relação a variável x. Em relação a variável x, quem é que tem o maior grau? x². Porque aqui é x² e aqui é x¹. Então, em relação a variável x, esse polinômio aqui, ele é do segundo grau. Porém, eu posso dar também o grau dele em relação a variável y. Então, quem é que tem o maior grau aqui na variável y? Aqui é y³, aqui é y⁸ e aqui é y⁵. Então, está aqui. y⁸ é o maior grau da variável y. Então, se eu quiser dar o grau desse polinômio em relação a variável y, esse polinômio vai ser do oitavo grau em relação a variável y. Então, lembrando que eu posso, sim, determinar o grau do polinômio em relação às suas variáveis. Vamos lá para a segunda observação agora. Segunda observação. Não se define grau para o polinômio nulo. Assim como no monômio, nulo não tem grau, aqui no polinômio eu também não defino. Então, seu grau é chamado de grau indeterminado. Então, eu não defino grau para um polinômio nulo. Agora, nós vamos ver o próximo tópico, que é chamado de polinômio a uma só variável. Então, nós vamos ter polinômios com mais de uma variável, porém, também nós vamos ter um polinômio com uma única variável. E, em geral, nós vamos trabalhar sempre com um polinômio com uma variável. Então, vamos lá. São polinômios que apresentam apenas uma variável. Em geral, este tipo de polinômio é escrito segundo a ordem decrescente dos seus expoentes, das potências dessa variável. Vamos lá ver um exemplo. Vamos ver aqui dois exemplos. x⁴, menos 3x³, mais 2x², menos x, menos 4. Então, este polinômio aqui é um polinômio que só tem uma variável. No caso, aqui é a variável x. E se você perceber, a ordem das potências aqui, da variável x⁴, x³, x², x¹, aqui seria x⁰. Aí você lembra que todo número elevado a zero é 1, por isso que aqui não aparece. Então, se você observar, a ordem dos expoentes está na ordem decrescente. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Então, toda vez que você for escrever um polinômio, sempre coloque ele na ordem decrescente de suas potências. Olha o exemplo B. Eu tenho a⁵, menos 3a⁴, mais 2a², mais 5a. Então, esse polinômio, ele só tem uma variável, que no caso aqui é a variável a. E se você prestar atenção, também ele está escrito na ordem decrescente de suas potências. Então, eu tenho a⁵, a⁴, aí eu não tenho aqui, no caso, o a³, mas aí eu tenho o a², a¹. Então, ele está na ordem decrescente de suas potências. E aí você observa aqui, no exemplo B, que ele está faltando uma potência. E porque ele está faltando, ele é chamado de polinômio incompleto a uma variável, que é isso que nós vamos ver agora, polinômio incompleto a uma variável. O que é o polinômio incompleto a uma variável? É o polinômio que, escrito na forma reduzida, não apresenta uma ou mais potências da variável que completam a sequência dos seus expoentes. Vamos ver aqui. Exemplo, coloquei dois exemplos aqui. Então, eu tenho x³, mais 3x², mais 1. Você observa que esse polinômio aqui, ele está incompleto. Por quê? Porque aqui o grau 1 da variável x, ele não aparece. Então, a gente pode completar. E essa parte, ela vai ser importante. Toda vez que um polinômio estiver incompleto, você pode completar com o polinômio nulo. Então, vamos completar aqui esse polinômio. Então, vai ficar assim. x³ mais 3x². Qual é a potência que está faltando? É x¹. Então, você completa com o polinômio nulo. 0x³ mais 1. Então, agora, esse polinômio aqui, a gente diz que ele está completo. E essa função de completar com o polinômio nulo, ela vai ser super importante quando a gente estiver estudando sobre divisão de polinômio por polinômio. Nós vamos sempre precisar completar um polinômio para poder dividir, caso ele esteja incompleto. Na letra B, eu tenho y⁴ mais 2y menos 3. Observa aqui que de y⁴ já vai para y¹. Então, está faltando aqui, está faltando y³, y². Então, a gente pode completar. Então, vai ficar assim se eu completar esse polinômio. Então, vai ficar y⁴ mais, eu vou completar com a potência aqui 3, né? Então, eu vou colocar o polinômio nulo, 0y³, mas está faltando também a potência de ordem 2. Então, vai ficar 0y² mais, aí, tenho aqui 2y, que é y¹ª, menos 3. Então, esse polinômio aqui, nós dizemos que ele já está completo. Então, eu completei esse polinômio, ok? Então, está aí o grau de polinômio. Eu espero que você tenha entendido. Depois, a gente vai resolver aí algumas questões. E aí, depois, a gente vai falar sobre valor numérico de um polinômio. E aí, depois, a gente vai falar sobre valor numérico.